Ghost Recon Breakpoint. Mundo aberto, reviravoltas e muita ação. Game sai em outubro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e eu resolvi reassistir aqui com vocês alguns trailers da E3 que eu não trouxe na ocasião, mas quero assistir juntos aqui. Vamos ver juntos. Esse é o primeiro, que é o da Bruxa de Blair. Primeiro, quando eu assisti o trailer, eu fiquei pensando, caraca, que jogo é esse, mano? Parece uma mistura aí de vários estilos. Primeiro, talvez, no Resident Evil 7, 8, no caso, seguindo o estilo do 7. Ou, o que mais? Amnigia? Ou seja, vários jogos com esse estilo, essa temática de terror em primeira pessoa. E aí, a gente ficou sabendo, então, que tratava-se mais para o finalzinho de Bruxa de Blair. Ok, Bullitt, vamos encontrar esse filho. Espera aí, Bullitt! Bullitt! A gente começa, então, seguindo o objetivo de encontrar uma criança perdida, né? E acaba perdido. Esse filme aí, que foi bem comentado na época do seu lançamento, né? Por causa das dúvidas de todo mundo. Será que isso aí foi feito realmente de verdade? Foi gravado com cenas reais? E aí, depois, descobriu-se que não. Tratava-se de gravação feita mesmo para um longa-metragem. Só que a maneira ficou aí no imaginário. E nada mais justo do que ganhar uma versão adaptada para videogame e PC. Ele vai chegar agora em agosto, no finalzinho de agosto. Tá aí. E desse jogo eu não posso reclamar de ser em terceira pessoa, né? Normalmente eu gosto de jogos assim de terror em terceira pessoa, mas esse tinha que ser em primeiro, né? Para captar a essência de bruxa de Blair. E tá aí a logo do jogo. Blair Witch. Dia 30 de agosto. Terminando o trailer. Você pode fazer a pré-compra do game através do PC digitalmente. Ou através também do Xbox One na Xbox Store. E você, o que acha? Quais são suas expectativas a respeito do game? Agora deixa você o comentário. E eu peço para que você continue aqui no canal. Assiste outros conteúdos que devem estar aparecendo aqui na tela. Se inscreve. Lembrando sempre de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E você já sabe, né? Aquele like maroto é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço bastante, beleza? Até a próxima. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.